Olha só gente, essa é a plaquinha mais famosa do estado de Sergipe. Quando alguém segura essa plaquinha é porque foi contemplado no Caju Cap. E nós chegamos aqui no Conjunto Jardim Nossa Senhora do Socorro para conhecer o seu Edivaldo. Ele que foi o grande contemplado do terceiro prêmio, um Fiat Mobi zero quilômetro. E agora ele vai segurar a plaquinha e vai conversar com a gente. Ah, mas antes deixa eu falar uma coisa. O senhor Edivaldo é mecânico há mais de 30 anos. É daqui que ele tira o seu sustento e ainda ajuda os seus 19 filhos. Eu compro duas semanas. Nessa semana eu dei sorte de ganhar. Quando eu fui sorteado, fui lá no final da linha. Quando eu voltei eu recebi a notícia. Eu me disseram, olha, o Dom Azer veio aqui e avisou que você tinha ganhado. Aí pronto, fiquei alegre. E agora eu compro direto mais ainda. É para ganhar de novo. Ele garantiu o Caju Cap com a promotora Pé Quente, a Josefa, da Regional Socorro 2. Olá pessoal, eu sou a dona Josefa, promotora Pé Quente, aqui da Praça da Santa, no Conjunto Jardim. Estou aqui de segunda a sábado. Trevo da sorte aqui na Praça da Santa. Parabéns, seu Edivaldo. O senhor adquiriu o Caju Cap e contribuiu com as ações do GAC.